É importante ressaltar também que, em um modo, existem notas mais importantes do que outras. Ou seja, as notas orgânicas são notas de repouso, elas são notas de chegada, são normalmente notas-alvo. E essas tensões boas, ou até as ruins, são notas de passagem, são notas de movimento, ou seja, elas dão movimento para o nosso solo. Então, o ideal, na verdade, é que a gente faça uma combinação de tudo que a gente viu até agora. Ou seja, não que a gente se restringe só a uma improvisação vertical, pensando nas notas do acorde, mas que a gente saiba combinar essa improvisação vertical com essa improvisação horizontal, pensando nesses movimentos, nesse equilíbrio de tensão, de movimento, ou de movimento ativo, com o repouso nas notas orgânicas. Então, é importante que a gente saiba combinar esses diferentes elementos. Além da improvisação temática também, que a gente pode usar bastante. Mas o ideal é que a gente faça um equilíbrio entre tanto a improvisação vertical quanto a horizontal. E muitas vezes é até difícil saber o que a gente está usando, o que um determinado improvisador também está usando, se ele está pensando em vertical, se ele está pensando em horizontal, porque as coisas se fundem de tal forma que vira, na verdade, uma coisa só. Uma das dificuldades que a gente tem para improvisar é que a música é feita em números pares. Ou seja, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. E a escala tem apenas 7 notas. Então, é formado por um número ímpar de quantidade de notas. Está ok? Então, por exemplo. Eu vou improvisar em cima de um... Fazer uma frasezinha em cima de 2, 5, 1 de dó maior. 4 por 4. Ré menor. Vou começar no fá. Vou fazendo fá, mi, ré, dó, si. Caindo na nota orgânica aqui. Lá, sol, fá, mi. Então, perceba que a nota que eu começo aqui, a minha frase, não é a mesma nota que eu termino. Justamente porque essa descida aqui vão ter 7 notas diferentes. Essa oitava aqui, que é a repetição da primeira, ela está caindo na última cocheia desse compasso. E aí, para resolver nesse primeiro tempo, eu tenho que resolver em uma nota diferente. Bom, uma alternativa que eu tenho para isso é de utilizar, de adicionar uma nota cromática. Então, essa nota cromática, ela vai acabar gerando uma escala com 8 notas. E aí, eu consigo começar e terminar na mesma nota. Está ok? Então, eu quero terminar na nota mi. Então, eu vou começar pela nota mi também aqui. Vai ser a mesma nota de início e de término. E vou usar um cromatismo no meio para conseguir chegar lá naquele mi. Ok? Então, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Mi, ré, dó, si. Aí, no lá, eu caio no sol dominante. Aí, faço um cromatismo aqui. Lá bemol, sol, fá. Então, comecei no mi. Fiz mi, ré, dó, si, lá. Lá bemol aqui. Eu usei esse cromatismo para poder adicionar uma nota para cair para o sol, que é a nota orgânica daqui. Perceba que eu usei aqui no tempo fraco, porque essa nota fora da escala não vai chocar tanto no tempo fraco. Então, lá, lá bemol, sol, fá e mi. Então, o exemplo do quadro fica da seguinte maneira. O que é 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 Legenda Adriana Zanotto